Como verão, alguns animais passam por verdadeiras transformações. Para falar sobre este assunto, está aqui conosco o coordenador do curso de Medicina Veterinária da FEP, o professor Rodolfo Malagó. Rodolfo, grande prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, mais uma vez, mais uma oportunidade. Pois é. Rodolfo, nesse verão, com altas temperaturas, algumas transformações acontecem nos animais. Mas antes de eu entrar nesse assunto, tem uma pergunta que eu estou doido para te fazer, cara. Eu discuto com alguns amigos sobre isso. Eu sei que tem gente que vai discordar, vai até polemizar, vai embater na rua. Mas assim, eu já conversei com alguns tratadores de animais e converso com pessoas que têm animais. Os pets, os cachorrinhos de estimação, aquelas coisinhas. Eu vejo que algumas pessoas tratam os seus animais como se fossem gente. E tratador normalmente diz assim, não, animal tem que ser tratado que nem animal. Cachorro tem que ser tratado que nem cachorro. Não é destratar, mas tem que ter autoridade, não tem que pedir com licença, tem as coisas que não se pede. Certo. Como é que se trata? Você como mestre em medicina veterana, como é que se trata animal? É complicado, né? É um assunto bem polêmico, assim, que acaba tendo várias divergências no assunto. Mas assim, o que a gente mais observa é que existe um apego muito grande com os animais, principalmente os animais de pequeno porte. E a tendência é que a gente traga esse animal para dentro da família, como membro da família. O ideal realmente seria que esse animal fosse tratado como um animal, em que sentido? Não que ele não tenha que ter carinho, não tenha que ter atenção, mas que ele pudesse ter os requisitos básicos de necessidade, quanto alimentação, água, carinho, e que não tivesse essa introdução dentro da família. Em que sentido isso? Pelo fato de que, muitas vezes, a gente busca algumas carências afetivas, nossas, juntamente aos animais. Então, isso acaba sendo o que a gente chama de um antropomorfismo, e a gente acaba dando características aos animais que são dignas do ser humano. lacinhos, enfeites, roupas. Então, isso são características dos seres humanos. E a gente acaba transpondo isso para os animais. Acabaram de entregar você aqui. Será que você faz isso com o seu cachorro? De copar, também. Tem alguns animais que são os fofinhos, que você fica, mas são animais. Como nós temos que falar sobre as transformações do animal, que não é essa, já está convidado para nós voltarmos a falar desse assunto em uma outra ocasião. Com certeza. Mas, é muito legal esse assunto, porque tem pessoas que extrapolam, né? Tem gente que coloca o animal na herança de bens. Então, sei lá, dorme com o cachorro e por aí vai. Mas, depois, a gente conversa sobre... Vamos tratar disso em outra entrevista. Tá joia. Mas, como nós estamos voltando ao nosso assunto anterior, No verão, com essas altas temperaturas, alguns animais sofrem. E outros, quer dizer, alguns sofrem e acabam se transformando. Quais são as mudanças mais proeminentes nos animais nesse verão, na alta temperatura? Bom, as maiores transformações que os animais vão sofrer nesse momento estão relacionadas à alimentação e à queda de pelo. A alimentação, porque com esse tempo mais quente, né? Gasta-se menos energia, principalmente para você fazer a manutenção da temperatura corporal. Então, a tendência é ingerir uma quantidade menor de alimento. E outra transformação, que eu acho que é uma das mais sentidas, né? Pelo proprietário dos animais, é justamente essa queda de pelo, que tem essa tendência de acontecer nessa estação de primavera para verão, né? Então, acontece com frequência maior. Quer dizer, isso, vamos dizer, é o... Vamos chamar de uma defesa do animal em relação à temperatura. O pelo cai. O pelo cai ou o pelo se troca? Na verdade, ele se troca. A gente tem uma renovação, o animal tem uma renovação constante desse pelo. Existe um ciclo que esse pelo adota e, ao longo desse ciclo, vai havendo uma renovação. É uma queda que a gente chama de fisiológica, que é o normal do animal. Então, o animal vai tendo essa queda à medida que vai pelos morrendo. Mas existe uma tendência, em certas épocas do ano, onde essa queda de pelo acontece com maior intensidade, vamos dizer assim, e o proprietário sente mais essa queda de pelo, principalmente esses animais que são de pelo mais longo. Então, o proprietário acaba tendo essa queixa, essa reclamação maior. Passando de animal de quadrúpedes peludos para penosos, pássaros também trocam pena nessa época? Também. Também tem uma mesma coisa. Mesmo ciclo. Tem uma queda da pena. Então, acontece assim como nós renovamos a nossa pele. O pelo nada mais é do que um anexo da pele. Então, ele é formado por células. E essas células, elas chegam uma hora que morrem e a gente tem uma renovação. Quando é que isso, essa troca de pelo, é anormal? Porque tem gente que fala assim, ah, meu cachorro troca pelo demais. Cai muito pelo do bicho. Isso tem um proprietário lá, ele tem como medir se isso está certo ou se não? Tem. Geralmente, essa tendência de troca de pelo, ela é mais visualizada em épocas do ano, quando elas são mais marcadas as temperaturas. Exemplo, fora do país. A gente tem temperaturas bem marcantes entre inverno, verão, primavera. Como a gente está num país tropical, a tendência é que acontecesse duas vezes ao ano. Que é sempre essa tendência de primavera para verão e outono para inverno. A queda anormal, ela é mais marcada quando, na maioria das vezes, você tem a formação de falhas de pelo. Você tem áreas específicas que ficam desprovidas de pelo. Geralmente, áreas mais circulares ou áreas maiores. E você nota que realmente tem uma área faltando pelo do animal. Não é aquela queda por igual que acontece. É uma brecha mesmo. Exatamente. A pele do animal fica visível. Exatamente. Isso a gente já considera como sendo um quadro anormal. Agora, dentro dessa queda que a gente chama de fisiológica, o pelo em si, ele pode ser influenciado por vários fatores. A temperatura, algumas doenças do próprio metabolismo, algumas doenças hormonais. A alimentação em si, ela influencia também a queda do pelo. Então, assim, à medida que passou essas estações do ano, essa tendência nossa de primavera, verão, outono e inverno, e vai havendo, mesmo que seja uma queda fisiológica, mas que você sinta que não está normal, que está caindo constantemente, então, a necessidade é de se procurar um veterinário, né, para poder avaliar, porque às vezes pode ser um problema alimentar que esse animal está tendo, e a pele, como é um dos primeiros órgãos que sente qualquer alteração do corpo, ela responde, muitas vezes, no sentido de queda de pelo. Ô, Rodolfo, mas isso vale para cachorro, para gato, para cavalo, para boi, vale para todo animal que tem pelo. Sim, sim. Nos bovinos também, às vezes a gente vê cavalo, né, faltando pedaço de pelo, então isso não é normal. Não, não é normal. Todo mamífero em si, ele troca o seu pelo, né, agora, como a gente tem um convívio mais direto, né, com os pequenos animais, cães e gatos, então a gente nota mais isso. Mas bovino e equino também tem essa tendência à queda de pelo. A ração, ela influencia, a qualidade da ração influencia nisso também, então? Influencia, diretamente está influenciado. Às vezes o animal não tem nenhuma queda que seja patológica, normal, tem uma queda fisiológica, ele está bem, só que essa queda, ela vai se perpetuando. Então, assim, muitas vezes nós devemos avaliar a alimentação desse animal para ver se essa alimentação que ele está recebendo, ela é de uma qualidade suficiente que está atendendo essas necessidades. Ô Rodolfo, o hospital veterinário da FEB, ele pode atender prestando informação ou fazendo exame nesses animais para as pessoas terem um diagnóstico sobre esses problemas? Sim, sim, pode sim. O hospital veterinário fica aberto, né, no período da tarde, a partir das 14 horas, até as 18 horas, para atender, né, justamente os proprietários que têm alguma dúvida para esclarecimento, né, com os nossos professores veterinários. Então, esclarece a respeito, se precisar passar por uma consulta, tem essa possibilidade também, e vê se essa queda dela é fisiológica ou ela é patológica. Isso é muito importante, porque nessa época do ano tem animais que soltam tanto pelo que até assusta, né? Exatamente. Você fica pensei, olha que o meu cachorro está doente, vale a pena fazer uma visita lá no hospital veterinário. As instalações, parabéns, as instalações são excelentes, hospital de animal para primeiro mundo. Ah, que bom, né? Muito legal. E o atendimento também é muito bom, excepcional, o pessoal lá dá um capricho. Ah, e outra coisa, não demora muito, né, não tem fila, né, os animais, tem bastante gente para atender, então você não fica lá esperando aquele desconforto, tem que ficar segurando o cachorrinho, e o cachorro lá da frente quer avançar, não rola isso, né? É, não. Estacionamento, bairro da Piedade, não é isso? Bairro da Piedade. Então, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Isso, só ligar lá que a gente tem interesse, né, 3622-0058, fala com a Maria, faz um agendamento lá, de uma consulta, e a gente vai ter o prazer de atendê-los. Marca uma horinha. Com certeza. Ok. Rodolfo, muito obrigado por essa entrevista. Muito legal, é o tipo de informação que muita gente precisa saber, e já evita desespero, né, de quem está com o cachorro perdendo pelo, perdendo pelo, Ah, meu Deus, o Jumbo está doente, troca a ração, aí tem sempre o vizinho, Ah, troca a ração. É sempre o problema, né? Nem sempre a ração mais cara é melhor. Nem sempre, vai depender do estado que o animal está de atividade física. Beleza. Isso influencia muito. Beleza. Isso já é assunto para outra entrevista. Para outra entrevista. Isso aí. Ok. Rodolfo, valeu. Eu conversei aqui com o coordenador do curso de Medicina Veterinar da FEP, professor Rodolfo, professor doutor, Rodolfo Malagor. Eu conversei aqui com o coordenador do curso de Medicina Veterinar da FEP.